Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui na Rodoviária, aqui em Central de Brasília E eu sou o Rodrigo, que está comentando comigo, como é que nós estamos pregando a minha filha da missão E passando por aqui a minha filha, a minha alívia, a minha convidária era o meu avô E nós estamos aqui participando também neste culto aqui na Rodoviária Hoje é 18 de março de 2018, estamos aqui então, participando aqui desta oração, deste louvor Quero cantar, bora lá